Vamos lá minha gente, você que tá ligado comigo, são 12 horas e 22 minutos, vem cá que eu tenho uma dica pra você, vem cá comigo. Chegou ao mercado Manauara um novo conceito de suplementação alimentar e bem-estar trazido pela Upnew Life. Com uma linha de 4 produtos em cápsulas com o mais alto padrão de qualidade, a Upnew Life busca levar mais qualidade de vida pra população. E a gente tem o Sleep Time, que é um composto de magnésio e vitaminas do complexo B, auxilia na redução do estresse, ansiedade e eleva a qualidade do sono. Tem também Neuro Energy, possui colina, que é um neurotransmissor que regula de maneira indireta a memória e a cognição, ajuda na produção de energia cerebral e aumenta a disposição. Tem também CardioAp, rico em vitaminas e antioxidantes e contribui para uma maior resistência dos vasos sanguíneos e melhora a circulação. E tem capacidade de reduzir os níveis de colesterol ruim e triglicerídeos e elevar o nível de colesterol bom, colesterol benéfico. Tem também o New Prebiotic, facilita a reconstituição da microbiota intestinal, aperfeiçoando o metabolismo das bactérias benéficas e destruindo as bactérias maléficas, a flora intestinal. Acesse o site upnewlife.com.br. E olha, para adquirir os produtos, você pode comprar pelo site e as compras realizadas são entregues em até 24 horas. Rapidez pra você dar aquele up na sua vida. É isso aí, dar aquele up, mais qualidade de vida, tudo que a gente precisa. Olha só, o ex-candidato a deputado federal, David Lima da Silva e cinco policiais militares foram presos na terça-feira no Rio Preto da Eva. Eles são suspeitos de integrar em um grupo criminoso que praticava crime de extorsão no município. Quem conta os detalhes é o Waldir Adriano. A prisão do presidente do Sindicato dos Feirantes e ex-candidato a deputado federal pelo Amazonas, David Lima da Silva, ocorreu nesta terça-feira, durante diligências de policiais civis da 37ª Delegacia Interativa de Polícia de Rio Preto da Eva, município que fica a 87 quilômetros em linha reta aqui da capital. Vale ressaltar que na última segunda-feira, dia 2 de dezembro, dois policiais militares, um cabo e um capitão, já haviam sido presos, suspeitos de participar de um esquema de extorsão naquele município. Além do empresário, também foram presos três outros policiais militares, que foram identificados como Rogério Pinheiro de Freitas, Miquel Duarte Ribeiro e também Ribson de Souza Marciel. Todos foram levados até a sede da 37ª Delegacia Interativa de Polícia para serem ouvidos pela delegada Temera Assad, que é quem está encabeçando as investigações a respeito desse caso e deve concluir nos próximos dias o sinquérito policial. Volto com você, estúdio. Obrigada, Waldir Adriano. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, aconteceu em todo o Brasil e é uma oportunidade para muitas pessoas conquistarem uma vaga na faculdade. E, olha, em Parintins, o Enem também vai, representa muito mais do que isso, porque os detentos, quem está ali privado da liberdade, que cumpre pena no presídio local, também fizeram a prova do Enem. Ele foi aplicado, o Enem foi aplicado para os detentos lá de Parintins. A gente acompanha agora. Para muitos, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma oportunidade para conquistar uma vaga na universidade. Mas em Parintins, detentos que cumprem pena na unidade prisional veem no Enem uma oportunidade de ressocialização através dos estudos. A escola municipal Vitório Barbosa, que funciona dentro do presídio público, atende alunos do ensino médio da modalidade EJA, entre homens e mulheres. O professor da unidade de ensino, Raimundo Valber, destaca a importância do Enem para os apenados. O Enem, ele dá oportunidade não só para as pessoas que estão fora, livre, mas também para as pessoas que estão privadas de liberdade. Por isso que é PPL, ou seja, para pessoas privadas de liberdade. Hoje nós estamos realizando, começamos a aplicação da prova do Enem PPL 2019. Essas pessoas, elas podem conquistar ali também uma redução penal, mas também elas podem progredir nos estudos. Então é uma oportunidade que elas têm para mudarem de vida, porque eu sempre falo que a educação, o conhecimento formal, é o que transforma, é o que traz melhoria para as pessoas. Dos pouco mais de 100 detentos, entre homens e mulheres que cumprem pena, aqui na unidade prisional de Parintins, 35% deles optaram pela educação. Provas como Enem e Enseja servem exatamente para que eles possam, através dos estudos, ter uma nova vida em sociedade. E olha, gente, ainda falando do interior do estado, ontem foi o aniversário do município de Presidente Figueiredo, mas o pessoal lá não teve muita coisa para comemorar não. O município está entregue às baratas e tem muita gente reclamando sobre a situação da infraestrutura. O Jackson Salvaterra vai trazer a informação para a gente, porque muitas pessoas foram para as ruas protestar por causa do descaso. Jackson Salvaterra. Os manifestantes fecharam a BR-174 e logo uma fila de carros se formou. Fora, Romero! Fora, Romero! Eles protestavam contra o descaso, perseguição, abuso de autoridades e falta de pagamento de fornecedores que vinha ocorrendo no município nos últimos anos por parte do Poder Executivo. Por que não tem uma representação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual? O povo não aguenta mais esse sofrimento. Nós queremos uma resposta com urgência. O povo geme dia e noite. Observe, tem crianças morrendo no hospital, tem crianças sofrendo de fome neste município, os produtores abandonados nos ramais. Estamos cansados de sofrer. Os motoristas que em 2014, 2013 recebiam R$ 2.600, estão recebendo um salário mínimo. Os motoristas dos transportes escolar, que não é da prefeitura, estão aí com quatro meses sem receber. Os barqueiros estão com quatro meses sem receber. Entendeu? É por isso que eu estou aqui. Os manifestantes se concentraram aqui na altura do quilômetro 107, exatamente na ponte do Igarapé dos Viados. Nenhum carro passava nos dois sentidos, mas gradativamente, a cada 20 minutos, o trânsito era liberado. Segundo os manifestantes, a opressão vinda de superiores em locais de trabalho é constante, além de desvalorização do funcionalismo público. No salário da cidade, no entanto, nós não temos muito o que comemorar, uma vez que nós temos um desmando e um comando na prefeitura, onde nós não temos o direito de receber nossas crianças com dignidade na escola. Nós não temos guardas municipais recebendo as suas insalubridades e seus vencimentos com honra. Nós não temos os professores recebendo honestamente seus trabalhos. E nós temos muitos secretários cometendo desmando dentro dessa prefeitura. Então, nós estamos aqui tentando fazer com que a população e o presidente Figueiredo e as grandes autoridades tenham a capacidade de olhar pelo nosso município e o sofrimento do povo. Já na prefeitura, eles impediram a saída de um trio elétrico que estava na frente do órgão público fazendo uma outra manifestação. Só que, desta vez, em apoio ao prefeito e vice. A farra do dinheiro público aqui na terra das caixueiras. Isso é politicagem. Isso é politicagem. Grupos que querem tomar o poder na marra, tirar a vontade popular. Segundo os organizadores, cerca de 350 pessoas participaram da manifestação. A polícia militar contou cerca de 200. Pois é. Só que a gente tem uma reportagem que mostra exatamente por que a população está reclamando tanto e por que a população está tão indignada. Sabe por quê? Porque o que é funcionário público que está no cargo público em razão de uma eleição precisa respeitar os eleitores. E os eleitores colocam e fazem manifestação se estiver errado. E a gente vai ver agora na reportagem do Jago São Salva a Terra as condições de presidente Figueiredo. Trafegar pelas ruas de presidente Figueiredo requer muita atenção e malabarismo. É que as crateras estão por toda parte. Quebraram quebra direto e ninguém pode nem passar. Quebra tudo, suspensão, a roda, a roda está só buraco. Nesta rua não é diferente. O pouco de asfalto que existe está apenas em uma parte da via. A outra, o barro toma conta. Mas a chuva levou o que ainda havia sobrado. Passar um barrinho aí, foi barro, né, Pissarra? Foi barro, porque a Pissarra segurava lá, né? Aí com as duas chuvas que deu, carregou, né? Foi embora o lixo. Carro não passa mais aqui, moto também não. Até nós caímos aqui dentro do buraco. Para tentar amenizar a situação, os próprios moradores resolveram fazer mutirão e tapar os buracos. Já que, segundo eles, manutenção por aqui já não vem há muito tempo. A gente ficou esperando, né, pela ajuda do poder público e nada. Sempre ficou assim. Ano passado nós juntamos também, fizemos a mesma coisa que estamos fazendo agora. E se a gente não fizer, a gente fica sem poder descer. Não dá para descer. Nesta outra rua, o lixo divide lugar com os buracos. Os motoristas têm que trafegar devagar para não causar nenhum tipo de acidente. Prejuízos também aos pequenos comerciantes. Alguém que te olhasse por esse negócio desse. Isso aqui está pior do que ramal do interior. Isso aqui não está mais parecendo com cidade não, com rodo de cidade não. Eu conheço o ramal por aí que está melhor do que essa cidade. No ano passado, um convínio havia sido firmado para serviços de tapa-buracos. Mas, segundo representantes da prefeitura, essa verba ficou retida por inadimplência do município. Pois é, gente. Olha, e teve um mutirão de emissão de documentos. A gente vai acompanhar agora como é que foi todo esse trabalho que foi feito para emitir RG e segunda via também de quem perdeu a carteira de identidade, viu? É a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania que fizeram esse mutirão. Vamos ver. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Olha, tem muita gente aqui para fazer essa retirada. Primeira via e segunda via do RG. Muitos são crianças que estão tirando pela primeira vez porque a escola está pedindo já o RG dos pequenos para começar tudo bem certinho, tudo bem organizado. E olha, a programação se encerra na sexta-feira, o programa Muda Manaus. E tem uma programação aí até amanhã e ninguém melhor para explicar para a gente do que o secretário executivo da Sejusque. Secretário, bom dia. O senhor pode falar para a gente como é que se organiza essa programação até sexta-feira? Bom dia. Bom, a gente está aqui com a Sejusque através da nossa secretária Carol Braz, com os serviços de RG primeira e segunda via e certidão de nascimento segunda via. A gente começa a entregar as senhas a partir das sete e meia da manhã e a partir das oito a gente começa o atendimento. São duzentas senhas para a RG e mais cinquenta senhas para a certidão de nascimento por dia. Ok, então. Muito obrigada, viu, secretário? Olha, para você que tem casa, Samara, não tirei foto, não tirei xerrox. Não tem problema porque aqui o pessoal da Sejusque deixaram tudo equipadinho. Olha, aqui tem uma fila justamente para a pessoa que esqueceu de tirar xerrox. Dá, vem aqui, entra na fila, tira xerrox. Tudo certinho. Desse outro lado tem onde você pode tirar a foto. O que não falta aqui é serviço, viu? Então você que está em casa não tem certidão. A Samara mora em outra zona tão longe. Eu não sei se eu posso entender. Não tem problema. Pessoas de qualquer zona da cidade podem vir para cá para ser atendidos por esses serviços do Muda Manaus, viu? Volto com você, Márcia. Obrigada, Samara. Deixa eu dar uma boa notícia para você. O Avancar, com todo o carinho que tem pelos clientes, começou a promoção Natal Feliz. É Natal com o Avancar. Em parceria, olha só a quantidade de loja. Coaótica Lupa Lupa, Casa Paraense, Agata Joias, Loja Pucket, Crocs, Calçados, Fricote, Moda e Tendência, Loja Um Boticário, Loja Make For You, o Ibaki Tepaniac, a Oficina Camapri, Loja Nação Rubro Negra, Manaus, o Salão Glamour Fashion, Baratão da Carne, a Casa Canário, a Lanchonete Sortidinho 2, o Agroã, o Posto Ate e, claro, a TV Lá, que sempre faz parte das promoções do Avancar. Para participar é super fácil. O cliente Avancar, que fizer qualquer compra a partir de R$100,00 com o cartão Avancar, tem que cadastrar o cartão e mandar uma mensagem para o telefone 99977-4642. Pronto, já está concorrendo. E essa promoção, lembrando que vai até o dia 20 de dezembro, tá? A premiação vai ser feita ao vivo com Albérico Rodrigues e Matheus Arruda na Rádio Nativa, na 95.1, Sintonia da Rádio Nativa, no dia 21 de dezembro. Que é sábado. E a entrega dos prêmios vai ser comigo, ao vivo, aqui no programa, no dia 27 de dezembro. Então não perca tempo e participe dessa super promoção. Acesse o Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar, ou lá no Facebook, que tem os detalhes dessa promoção. Não fique de fora. Lembrando que toda essa promoção também está acontecendo em Quari, aqui no Amazonas, Parintins, Presidente Figueiredo, Maués, Manacapuru. Está acontecendo em Boa Vista, em Roraima e Aliança, em Pernambuco. Avancar com ele, você só tem a ganhar. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Música Música